Música Fala rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um videozão, certo? Sabadona aquele naipe, videozão de 7 horas da noite pra vocês Família, o negócio é o seguinte, tamo aqui no MX Bikes Tamo com essa broz aqui, ó Só que ela é temporária, rapaziada Vou encostar ali no meu primo Ele vai me emprestar a bicicleta motorizada dele pra gente treinar uns grauzinhos hoje, beleza? E é o seguinte, ó Vou deixar no comentário fixado Não, mais fácil, rapaziada Vou mencionar o arroba do Mapinha e do Lukini, tá ligado? Se eu conseguir deixar no comentário fixado é melhor ainda Pra quem quiser as motos, vai tá no comentário fixado E não mais na descrição, beleza? Vou deixar no comentário fixado Então o negócio é o seguinte, antes de começar o vídeo, ó Tá passando aí embaixo, beleza? Deixa seu comentário, deixa seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho E hoje eu não tô gravando com a Facecam, rapaziada Hoje vai ser sem Facecam mesmo E é isso aí, certo? Então é o seguinte, vamos ajeitar a motinha aqui Vamos encostar ali no meu primo Pra nós pegar a bike motorizada E vamos meter marcha, rapaziada Partiu Vamos lá, rapaziada Meu primo mora aqui em cima, ó Na subidinha do morro, certo? Vamos encostar lá, né? Vamos pegar a bike motorizada dele Vamos gravar um conteúdo Daquele jeito, né, meus parceiros? Ó Broizão de manobras, ó E o cord Tá ligado, né? Ó Vou deixar a Broiz lá com o moleque, tá ligado? Pra ele dar um rolezinho Pra ele trilhar aí a quebrada Dá aquele jetsão maroto, né? Pra ele sentir como é que é a pegada da Broiz 160 E é isso Ele vai soltar a bike motorizada pra mim Vai dar um pião Vai ser só conteúdo chave, certo, rapaziada? Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mano DMX Bikes Comenta bastante que eu vou estar trazendo muito mais Tá ligado? E é isso aí Lembrando que domingão também vai ter vídeo aqui no canal Certo? Então já ativa o sininho aí Pra assim que sair vídeo Você ser o primeiro a assistir, mano Fica de fora, não Beleza? E é isso Vá acompanhando, filho Broizão aí, ó Ó Tá ligado, hein? Ó o baguinho querendo subir, ó Terceirinho o baguinho vem, moleque, ó Quarta Aquela raladinha Tá ligado, né, rapaziada? Moleque já mora aqui, ó Já chegamos já na casa dele É só subir o morro, tá ligado? E é isso, ó O bichão mora aqui Então daqui a pouco eu volto com vocês Com a bike motorizada Nas pistas Certo? Então até daqui a pouco Aí, família Voltando aqui Já peguei a bike do meu primo Se liga só Aqui tá meio bugada, tá ligado, rapaziada? Tá flutuando ali Mas é isso Não repara não Repara na bike motorizada Do moleque, mano Nós já gravamos Faz tempo com ela Mas era em outro lugar Só que hoje De bater aquela saudade de novo E nós vai andar, rapaziada Vamos dar uns grauzinhos com ela Vamos ver se ela é boa mesmo Vambora, rapaziada De melodia de embreagem Será que sai de bike motorizada? Não vai Toma, moleque Tá ligado, né, rapaziada? Vamos embora Nossa senhora O negócio é forte, hein, mano Ai, meu Deus Falou que podia cair Podia fazer qualquer coisa, mano Olha Rapaziada Aqui ela tem marcha Tá ligado? Mas na vida real Muitas pessoas sabem Que bicicleta motorizada Não tem marcha, né Mas aqui tem Então tá ligado, né Ó Toma Nossa, moleque Colocamos pra dormir já, hein Ó Nossa senhora O bagulho vai na negativa, mano É meio complicadinho Faz tempo que eu não ando com ela Tá ligado Ó Ó, se liga, rapaziada Segundinha Ave Maria, mano Que bagulho engraçado, rapaziada Tentar colocar o pé no banco Ó O pé no banco Opa Ai, nossa senhora Virei Meu Deus do céu, rapaziada Viramos Com a bike motorizada Mas tá ligada, né O bagulho vai que vai Ai Nossa senhora Cai de novo Falei Vai falar pra vocês, mano Que da hora Tava com saudade De andar no bagulho assim Toma Olha, mano Quase que não conseguiu voltar, hein Ai, ai Nossa senhora, mano Que da hora, rapaziada Tô gostando Tô gostando Vambora Nossa, mano Ó Se liga, hein Ixi Ó Nossa Tô errando marcha, rapaziada Vambora Toma Pega, rapaziada Vai segurando Vai segurando, moleque Ó, tem cinco machos Então tá suave Toma Com a mão, hein Será que vai? Ixi Tem que jogar a segunda, né, pai Vambora, ó Toma Ah, mano Aí, rapaziada Toma 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 Com a mão só Pé no banco Nossa senhora Toda vez eu ia colocar o pé no banco Não dá certo, mano Aí aqui já acaba a pista, né Então vamos tentar subir um pouco aqui Só até a metade ali Fih, meu primo Meu primo tá trilhando, rapaziada Cabróis O bicho aumentou o macho Tá mandando uns rolezão monstro Cabróis Mas tá como com a bike motorizada dele Tá como, ó Toma, moleque Ai, nossa senhora Tentei mandar um grau de corte Não dá Aí, mas falar pra vocês, hein Superou minhas expectativas Porque a primeira vez que eu andei com ela Mano, era péssimo, velho Agora não mudou muita coisa não Mas a gente desenrola um pouco mais Às vezes a macha dela não vai, mano Ó, pega Aí, não vai pro canto não Nossa Que brisa, mano Ai, ai Meu Deus, se perdi na curva Ai, ai Quase, quase que eu caí Tá suave A casa dele aqui, rapaziada Nossa, tio Que brisa Rapaziada Ó, vamos finalizar aqui, hein Toma Toma, moleque Vai segurando, rapaziada Não conseguiu, certo? Mano Tamo juntão Muito obrigado a você que assistiu até aqui Muito obrigado a você que deixou seu like A você que se inscreveu, beleza? Lembrando que domingão vai ter vídeo aqui Então é isso, mano Um ótimo final de semana pra você Pra você que tá me assistindo Pra você que compartilhou, mano É isso, mano Muito obrigado de verdade, de coração Você não sabe o quanto que isso ajuda Um forte abraço Lembrando que vai tá ou no comentário fixado Ou vai tá mencionado na descrição Os canais dos parceiros Que fortalece sempre as motinhas pra nós, beleza? Tamo junto, família Até a próxima Muito obrigado Valeu, falou e fui! Tô, Mac Bitch fica me ligando Ai, set Cravejado brilha no meu Rolex Ela gosta do pai porque eu tô mó breque E você gostou?